Fala pessoal, estamos com mais um vídeo do canal TNF FIFA, no dia de hoje aí então saiu tão esperado aí né, desafio relâmpago, eu achava que fosse sair no dia da Black Friday, mas já tá saindo desde o dia de hoje, provavelmente vai ser de duas em duas horas, acredito que eu acabei de fazer o DME aqui e a gente fez os grandes confronts, vamos abrir os packs e vamos falar também da dica de trade para você ficar de olho em algumas cartinhas que possam estar valorizadas através desse DME, tá pessoal? Mas antes de mais nada, se você não, eu prometo que se inscreve que a gente está sempre trazendo as novidades aí no mundo do FIFA, tá? Bora lá para o vídeo então, também vamos falar de alguns objetivos que surgiram novos aí, tá pessoal? O pack não é dos melhores e como é que seria um trade que você pode fazer baseado nisso então, né cara? Pratas raros, nacionalidade de boas devem dar uma pequena valorizada aí nessa primeira hora aí, né? Ou talvez até na segunda hora ali, antes de terminar o DME, você ainda consiga ganhar uma grana boa com esses jogadores Detalhe, como de duas em duas horas pode trocar o evento, né? Tem que ficar de olho no que DME está saindo para ver, procurar no seu clube os jogadores que você tem, né? Se perde no DME, você acaba vendendo e tira uma grana boa, tá pessoal? Tem bastante jogadores prata e assim que terminar a edição, a gravação desse vídeo, eu vou seguir vendendo eles com certeza e aconselho vocês a fazerem o mesmo também, né? Jogadores alemães, espanhóis, eu acredito que devem dar uma pequena valorizada agora nas primeiras horas Fora isso, né cara? Essa dica de trade A gente tem o Roberto Carlos aqui com 9 DME, bem parecido com o Petit Nem vou dar muito detalhe aqui no caso dele, cara Porque eu acho que é um jogador que vai custar uns 700 e poucas mil coins, se for mais ou menos o mesmo preço do Petit, né? Valeria a pena se fosse na casa de umas 350, perto de 400, talvez até valeria a pena E somente se você tiver jogadores negociáveis, cara, com dinheiro eu não aconselho fazer nenhum desses dois aqui E também não aconselho a fazer também o Hernandes aí, apesar de ser mais barato, né? O Hernandes pede aí, vou dar uma pequena olhadinha aqui É, isso aqui tá errado, pessoal, isso aqui foi o uniforme da Jax aqui Eu achei que ia entrar nele, mas eu trouxe errado aqui, mais um bugzinho da EA aí Enfim, tá entrando trocado aqui Mas não tem problema, acredito que é mais ou menos aí uns... Pelo que a gente vê, são 7 DMEs Deve custar na casa uns 400 mil coins aí, 400 e poucas mil coins Eu acho muito caro também, então, cara, não vale a pena De repente, amanhã na Black Friday, né? Com um monte de packs sendo abertos, um monte de cartinha, 8485, 8486, chovendo no mercado Pode ser que fique um pouco mais barato e talvez valha a pena Mas de momento não vale a pena você fazer Só valeria a pena fazer aquele DMzinho que apareceu ali Que eu mostrei no início do vídeo, tá? Pra você ver, eu já vendi 63 jogadores a preços baratos Mas pelo menos o dobro do que eu paguei, tá? Tá aí o preço de cada um, paguei 300 moedas, vendi por 650 Cara, e foi uma grana, já saltei por 1.200 ali Faça aqueles que não vendiam, se ele está bem, está bem E veja que se não são nacionalidades tão boas, né, cara? Então, a hora que pegar as nacionalidades boas, vale um pouquinho mais, tá? Aproveita aí, faz uma graninha Tem o DeFrel ali que está mostrando o objetivo de jogador da Liga Cara, pra mim, eu acho que errou um pouco nisso aí Eu acho que a maioria do pessoal já tem jogador 86, 87 no elenco aí Embora eu sei que essa posição é uma posição um pouco carente na Liga da Itália Olha, né, pessoal? O DeFrel, alguns anos atrás, pra quem joga FIFA há mais tempo Lembra que ele era atacante, né? Talvez que o atacante até seja interessante essa carta Com o Kahn, cara, eu acho que não Porque o passe não passa do 81, né? Não teria que ser mais de 81 E o outro, ele tem 4 de drible e 3 de perna ruim, né? Canhoto Você tem que saber jogar com o canhoto aí E sabendo que você não vai poder finalizar com a direita com ele Então, eu acho que é um jogador que tem um passe muito baixo Embora você pode melhorar, né? A aceleração muito boa, a parte da velocidade está ok Mal lançamento, 7-1, passe curto, 80 O jogador de armação tem que ter pelo menos 80 de lançamento E com 85 de passe, passe interessante, tá? Agilidade não é das piores A freza 81 está ok O fôlego com 81 é muito bom E a força 60 é também um quesito bem preocupante Cara, se você for estar pensando em fazer esse jogador aqui Pra forragens, cara, eu vou ser bem sincero Vale mais a pena você fazer um trade básico, rapidão E você não precisa jogar no mínimo 10 partidas pra ganhar ele, tá? Sem falar que, dependendo da plataforma Tá até difícil achar partidas pra jogar Então eu não vou fazer assim Porque eu não fiz esse jogador 8-4 aqui, tá? Não tem nem interesse em fazer esses dois jogadores aqui Eu acho que o governo é muito baixo Pelo tempo que você para jogando Então, eu acho que não compensa, tá? Tirando isso aí, vamos encerrar nosso vídeo aí Abrindo aí nos packsinhos dos grandes confrontos Poderia abrir amanhã, eu acho que é indicado pra vocês fazerem, pessoal, né? Tenta abrir amanhã na recompensa... Na recompensa não, perdão Tenta abrir amanhã Quando sair aí a Black Friday Aí talvez vai ser interessante Aí ele tá prometendo cartinhas legais em pack Até vou sair do FIFA aqui pra nós entrar Pra ver se fala alguma coisa Porque tá apontando as cartas em fórdios ali, né? Vamos ver se vai mostrar alguma coisa pra nós aqui Um spoiler, porque eu não acabei olhando Indicava que ia sair... Ó, aí, ó Os melhores da Team of the Week já estão em pack Então, Mbappé, Salah, Vini e Júnior Pô, cara, aí já é bem interessante essa parte aí Os melhores da Team of the Week que saiu Já estão aí em pack Não sei se vai durar só... E aí estão todos eles, ó Na verdade, um, dois, três, quatro, cinco jogadores É... É, bem mais da metade do que a gente tá vendo aqui É bem interessante O resto são jogadores mais ou menos, cara Não é, a maioria dos times aí já não vai utilizar eles, tá? Mas bem bacana eles colocarem isso de volta Não sei se vai durar... Ali embaixo tá dizendo um dia e vinte e três horas Então, entre hoje e amanhã na Black Friday E acabou No meu caso que tem o Theo Hernandes Ele vai baixar bastante o preço E não tem o que fazer, né, cara? Tem que assumir aí Vou ficar com ele no elenco Não é vender mesmo Mas outro detalhe, cara Olha a dificuldade pra entrar aí No servidor do e-mail Não era ninguém pra ter saído, na verdade Ficou travando, travando E acho que nem vai, ó Vamos ver se vamos ajudar aí Deixar nós abrir nossos packs aí E é, pelo jeito não vai E aí, hein? Vamos acordar ou não vamos? Que tristeza, cara Agora você imagina amanhã, cara Como é que vai ser o demorado Pra você entrar aí É, né? Se você chegar a sair um pouquinho Antes das três horas Você já não consegue entrar mais Pelo jeito, olha aí Mas vou abrir os packs Ver se a gente consegue tirar Pelo menos um jogador Tem os packs bem fraquinhos Vou abrir um do aleatório Não vou nem perder muito tempo Se for a caixa A gente vê até o final Senão a gente pula, tá, pessoal? Não vou nem perder tempo aqui Senão o vídeo acaba ficando bem longo aí A gente guarda aqui E o que dá pra vender A gente vende depois A gente vê o que tá valendo Deixa nos comentários aí, pessoal Se vocês tiraram alguma coisa de bom aí Vou deixar só os pacotinhos Que tem 82 mais ali por último E o resto vai tudo sendo aberto Aquele atório Terinha a gente pula também Não vale mais a pena Infelizmente nem terinha Tá valendo mais a pena aí Pelo menos foi duas, né? Pra não achar tão ruim Duas telinhas pelo menos aí pra nós Pega o pacote Fica pro final E... Abre isso aqui Esse bem que tá bem Nem tá tão bons os packs aí Dos dedos confrontos, cara Ah, é um aspecto bem triste aí Mais um que não veio nada Pô, mas não é possível que não vai vir Pelo menos uma calcinha vai vir, cara Ultimamente o que tem Nerfado de packs aí E aí, cara, tá de sacanagem Vamos ver Olha aí Mais um, cara Nem uma telinha Pô, que tristeza, cara O cara passa um trabalho Que se der meia às vezes aí E não vem nada Nada, nada, nada É, mas tem que ser no mega pacote Porque esse aqui eu não acredito Que vai vir alguma coisa não Vamos ver Nem telinha Olha aí, pessoal Os packs Banner Tá certo que são os packs fracos Eu sei disso Mas mesmo assim, cara Pelo menos uma telinha Tinha que vir Ficou a esperança pro último pack Mega pacote Oito, dois Garantido Pô, nem passei um oito e três, né, cara Vamos ver Quem sabe da sorte Vamos lá aí Uma calcinha E telinha, pessoal Vamos despedir o vídeo aí Com um pack up furado aí Sem nada de bom O Fernandinho melhor Pelo amor de Deus E aí Pelo menos uma cartinha de sogra salvando ali Mas no mais Foi muito ruim aí Nosso pack up Galera, muito obrigado Pra quem ficou assistindo o vídeo Amanhã tem vídeo novo Com todas as novidades aí do evento Tamo junto E até a próxima Valeu